Eu quero ser um véu que nem rovô E viver por amor a vaquejada Já deixei minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que lhe estou Sapato e a espora no lugar Pra começar a brincadeira logo cedo A vida que eu amo é desse jeito Se meu amor não conhece Então eu vou lhe apresentar Se tem vaquejada eu tô no meio Se meu amor não conhece Então eu vou lhe apresentar Eu quero ser um véu que nem rovô E viver por amor a vaquejada Já deixei minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que lhe ensinou Por lá quero ver boi rolar no chão No caminhão cê vem rolar comigo Rolando um beijo em seus braços Eu vou sorrindo Largo a tudo e vem correndo Vivo essa vida que eu vivo Rolando um beijo em seus braços Eu vou largo a tudo e vem correndo Vivo essa vida que eu vivo Eu quero ser um véu que nem rovô E viver por amor a vaquejada Já deixei minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que lhe ensinou Bora L.S. status de vaquejada Bora o vovô da Taupé Vence Bora Rui Por lá quero ver boi rolar no chão No caminhão cê vem rolar comigo Rolando um beijo em seus braços Eu vou sorrindo Largo a tudo e vem correndo Vivo essa vida que eu vivo Rolando um beijo em seus braços Eu tô sorrindo Largo a tudo e vem correndo Vivo essa vida que eu vivo Eu quero ser um véu que nem rovô E viver por amor a vaquejada Já deixei minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que lhe ensinou Já deixei minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que lhe ensinou Essa eu fiz lembrando de Alfonato Gomes Serrita Pernambuco Paredão do gordinho Paredão do birute Paredinho do pé Bota a pata ao cair Isso é pegada diva aqui Então vamos estar na voz Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que eu beijo Tirando sua roupa Mas em quatro paredes Um quarto escuro Você vai, eu miro Eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que eu beijo Tirando sua roupa Mas em quatro paredes Um quarto escuro Você vai, eu miro Eu te amo por segundo Por segundo E está vindo para nós Vai achando que é fácil Conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Você vai chorar, vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que eu venho tirando sua roupa Mas em quatro paredes no quarto escuro Você vai, eu viro, eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que eu venho tirando sua roupa Mas em quatro paredes no quarto escuro Você vai, eu viro, eu te amo por segundo Por segundo Isso é bit fernando Isso é bit fernando Tu pode acabar, eu vou falar do pé Quando o teu porre passar Bona ressaca de saudade em plena por mim Só não esquece que eu te avisei Ia ser assim Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no caixão Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Tu pode me irritar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no caixão Fazendo dom 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 Chama na pressão, chama no pisouro do papai Vai! Se é uma banda, é nosso teclado papai Segura a pressão dos paredões aí E se é macio, se é só Eu disse vai, vai achando que não vai doer E vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Vai! Quando a balada acabar, quando o teu corre passar Quando a ressaca de saudade implora por mim Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim Chama! Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no caixão Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no caixão Fazendo dom 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 Oh 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 vai 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 Quando bate a saudade, veio as mensagens e a foto dela Na minha proteção de tela, que tome cana na minha duela Vontade de ligar, mas se eu bloquear de tudo na vida dela Só essa proteção de tela, que tome cana na minha duela Eu já tentei de tudo pra tirar, gostei de ver a minha vida Mas não dá E quando a risco é outro galo, na minha vida, sem nota Embriagado, desiludido, o som no talo, ouvindo taxis Quando bate a saudade, veio as mensagens e a foto dela Na minha proteção de tela, que tome cana na minha duela Vontade de ligar, mas se eu bloquear de tudo na vida dela Só essa proteção de tela, que tome cana na minha duela Quando bate a saudade, que tome cana na minha duela Vontade de ligar, mas se eu bloquear de tudo na vida dela Só essa proteção de tela, que tome cana na minha duela E na pegada, duro ali, desculpa, desculpa Desculpa É não, é? Eu cheguei no piseiro e vejo essa safada Tá chapada de caixas e quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão, ela vai jogando a raba Eu cheguei no piseiro e vejo essa safada Tá chapada de caixas e quando eu ligo o paredão Ela fica o quê? Vai! No paredão, ela vai jogar assim, ó Eu vou chegar pertinho dela, vou mandar dar uma sentada Eu vou olhar pra raba dessa safada Pra te olhar pra mim Ela vai pra mim Ela vai pra mim Eu sou de Deus 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 Mais um aí, mais um aí, ó Em nome de Top Rx Cê é pegada de roqueiro O João Gomes tá na voz E um pedaço de pecado, de corpo colado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar do seu lado e falar morrido Que você é o mais bonito Pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o desejo Faz isso, faqueiro, feliz, verdade Vem matar logo de beijo Quando te vejo, acabo com a saudade Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Cê é pegada de roqueiro O João Gomes tá na voz Meu pedaço de pecado, de corpo colado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar do seu lado e falar no ouvido Que você é o mais bonito Pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o desejo Faz isso, faqueiro, feliz, verdade Vem matar logo de beijo Quando te vejo, acabo com a saudade Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Eu querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Você é pegada de vaqueiro O João Gomes tá na hora A Lugandã Essa candidata é nossa, meu irmão Pegada de vaqueiro Resolveu lembrar agora que eu te esqueci Cadê aquela pessoa solteira e feliz Olha você correndo agora Depois que a minha fila É sério que tá querendo saber Onde é que eu tô Oi, fica tranquila Eu tô mais perto do que você em Olhina Se quer saber aonde eu tô Eu tô aí Na sua mente Sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô Eu tô aí Na sua mente Sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô Eu tô aí Na sua mente Sem deixar você dormir Sou solteira e feliz Sou solteira e feliz Se quer saber aonde eu tô Se quer saber aonde eu tô Eu tô aí Na sua mente Sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô Eu tô aí Na sua mente Sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô Se quer saber aonde eu tô Eu tô aí Na sua mente É sua mente Sem deixar você dormir É diferente dos iguais, viu? Você tá assistindo a cor Meu grande capuçado, meu senhor Minhails Oh, oh, papai Sucesso, bacia Sucessão, bacia Se acorde-o Praça, papai Quase, assim, assim Vai, vai Você tá achando que eu sou chiclete, chiclete Mas chega agora e depois esquece Outro não me merece Mas o jogo virou, virou Tô revertendo a situação E quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração Você prepara que hoje à noite eu vou pro rolê Vou voltar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai Você prepara que hoje à noite eu vou pro rolê E pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, graça vai pra baixo Bora Agora, mulher Tcham, tcham Você tá achando que eu sou chiclete, chiclete Mas chega agora e já já esquece Vai esquecendo aí Tchou Outro não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação E quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração Você prepara que hoje à noite eu vou Eu vou voltar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Vai ligando, vai ligando, vai Tcham Você prepara que hoje à noite eu vou pro rolê Vou voltar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligando, vai ligando, vai Você podia ter caprichado Menos um beijo Devia ter pegado leve Na hora de amar Podia ter falado não Ao invés de aceito Talvez a história da gente Não tá onde dar Chama! Eu dei pra você Tudo Tudo que eu tinha pra dar Do que adiantou Nada Você só queria brincar Vai! Sim! Eu não consegui dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Sim! Na balada eu zera Não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena Você podia ter caprichado Menos um beijo Eu ia ter pegado leve Na hora de amar Podia ter falado não Ao invés de aceito Talvez a história da gente Não tá onde tá Eu dei pra dar Eu dei pra você Tudo Tudo que eu tinha pra dar Eu dei pra dar Eu dei pra dar Eu dei pra você Eu dei pra você Você só queria brincar Se eu não consegui dormir Se eu não consegui dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zera Não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena Do beijo da morena Se na balada eu zera Não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena Será que tá certo Ficar sem desapegar Mesmo provando Outros beijos Dá pra combinar No final do rolê Você vem me encontrar Pra gente se amar Será que tá certo Ficar sem desapegar Do mesmo provando Outros beijos Dá pra combinar No final do rolê Você vem me encontrar Pra gente se amar Isso é pegada de vaqueiro Isso é jogou Mas eu tô ferrado Eu tô cansado Eu sei que te deixei confusa Você não tá maluca Pode acreditar Não quero inventar desculpa Assumo minha culpa Se eu te fiz chorar A gente tá A gente tá em tempo De se divertir De sair De curtir Não se apegar Às vezes penso que é melhor parar aqui Mas dá vontade Só de olhar Será que tá certo Ficar sem desapegado Mesmo provando Outros beijos Dá pra combinar No final do rolê Você vem me encontrar Pra gente se amar Será que tá certo Ficar sem desapegar Do mesmo provando Outros beijos Dá pra combinar No final do rolê Você vem me encontrar Pra gente se amar Obrigado, meu menino Deus nos abençoe Oh, gostou da fé, menina Foi